O Fundo Monetário Internacional confirmou em comunicado ter recebido uma carta da Grécia a solicitar um novo empréstimo. O FMI adiantou ainda que vão discutir com as autoridades gregas e com os parceiros europeus o calendário e as modalidades para as negociações. O fundo, que esteve associado aos dois resgates da Grécia desde 2010, condicionou a participação futura a um alívio pelos europeus da dívida grega, que ronda 180% do produto interno bruto. O início das negociações para discutir o novo resgato à Grécia, que estava previsto para esta sexta-feira em Atenas, foi adiado por razões de segurança. O novo pacote de resgato está avaliado em 86 mil milhões de euros. O Parlamento Grego já aprovou dois pacotes de reformas, um pré-requisito para se iniciar as negociações, que Atenas espera concluir até dia 12 de agosto.